No canal KTDark, estamos aqui para vermos mais sets de Lego Bootleg Estamos aqui para ver essa aberração aqui que, afastando a câmera É um set de Lego que deixa as pessoas verem o que tem por trás do boneco Que você pode ver o esqueleto dele, é nojento, eu sei Por isso que eu não coloquei o esqueleto E como posso dizer, já está montado E o que veio nessa caixa foi esse Jay Ele não tem articulação nas pernas, tem apenas nos braços A cabeça não gira e ele vem com uma arma E todos eles vêm com esta base aqui, que é para exposição Mas como eu não tenho porquê de usar ela agora, eu usei as bases normais Também temos o melhor ninja de todos Não tem como negar O Kai Todos eles tem um rosto secundário aqui atrás de pistola Mas meio que não tem nenhum sentido de mostrá-los Temos aqui o Zane, que vem com arco e flecha E temos aqui o Lloyd Que não é o melhor ninja de todos É o Kai Mas estamos aqui para falar do Lloyd O Lloyd é especial por uma única razão A roupa dele é a mais legalzinha do grupo aqui E como é que eles são montados, vocês me perguntam Eles não são a minifigura padrão Você tem que montar o corpo em quatro partes É Espero que tenham gostado e que gostem de mentos T Somos